Oi meus amores a receita de hoje tá imperdível é sopado de costela com batatas gente é uma delícia gente vocês vão gostar então gente assista o vídeo até o final e vamos para a receita e para começar a nossa receita eu tenho aqui um quilo de costela bovina que eu cortei em cubos grandes tirei tudo a gordura quer dizer tirei o máximo que eu pude tirar de gordura né porque costela tem bastante gordura mas eu tirei a gordura deixe ela bem bem magrinha assim e agora nós vamos lá para panela que no fogão já tem a panela de pressão que eu vou colocar só um fiozinho de óleo para gente refogar o alho e a cebola aqui eu tenho três dentes de alho é triturado que eu vou colocar aqui para fritar vou esperar ele fritar um pouquinho bem rapidamente com cuidado para não deixar ele queimar quando subir o cheirinho do alho aquele cheirinho gostoso né de alho frito você pode colocar a cebola aqui eu tenho uma cebola cortada grosseiramente e vamos esperar ela fritar até ela murchar para gente continuar a receita já fritei a cebola aqui por um minuto ela já está ficando transparente vou acrescentar aqui os temperos uma pitada de pimenta calabresa uma colher de um chá de tempero baiano aqui já tem cominho já tem o coentro tem uma combinação de tempero bem gostoso aqui vou colocar uma colher de colorau vamos misturando aqui e vou acrescentar aqui dois tomates picados para refogar aqui junto com a cebola com os temperos vou colocar aqui uma colher de chá de sal sal é a gosto né gente então cada um vê aí como que você prefere com mais ou com menos e já vamos acrescentar aqui a costela colocar duas folhas de louro misturar bem ela aqui no tempero e já vamos colocar a água quente então eu vou colocar a água para cobrir a costela mais um pouquinho de água que ela vai ficar cozinhando aqui por 40 minutos aí a gente abre a panela tira a pressão abre ver se está cozida se não tiver a gente tampa novamente espera mais um pouco cozinha mas eu vou tampar quando ela pegar a pressão a gente conta 40 minutos aí eu volto para mostrar para vocês a costela já tá cozida ela ficou cozinhando por 40 minutos já tá bem macia aqui eu tenho aqui eu tenho quatro batatas que eu descasquei e cortei em cubos grandes vou colocar aqui para cozinhar aqui na costela vou tampar novamente vou deixar cozinhar por uns 10 minutos para cozinhar as batatas e já volto em fogo baixo e a batata também já está cozinha agora eu só vou acrescentar aqui eu tenho coentro vamos misturar aqui tá pronto nosso ensopado de costela com batatas vou desligar o fogo já volto para mostrar para vocês nosso ensopado de costela com batatas tá pronto e olha gente que maravilha que ficou nosso ensopado que maravilha que maravilha que ficou nosso ensopado tá de dar água na boca gente muito saboroso uma delícia e olha gente que delícia e olha gente que molho suculento e olha gente bem cozida derretendo a batata também tá bem cozida tão servido meus amores que delícia gente muito bom faça aí que vocês vão gostar para servir com arrozinho branco olha tudo de bom e essa foi minha sugestão de hoje ensopado de costela com batatas façam aí gente depois me conta no comentário se você gostou do vídeo já curte deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos combinado meus amores e você ainda não é inscrito no nosso canal se inscrevam e ativa o sininho para você receber todas as notificações das minhas receitas combinado combinado um grande beijo para todos fiquem todos com deus e eu espero você no próximo vídeo e eu amo vocês e aí e aí e aí e aí